Olá, amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. O nosso convidado muito esperado da semana, Seneiro Gomes da Silva, com vocês, nos contando e atualizando o cotidiano da nossa rotina do dia a dia. Cotidiano é um pleonasmo, isso? E, como diria em Roma, habemos, prefeito? Habemos, prefeito. Habemos, novo prefeito. Vamos começar pelo impeachment? Olha, farroupilha, a história dessa cidade, a história do nosso município, tem um capítulo à parte. Porque sempre que houve, houveram no passado problemas com administradores, mas talvez esse seja o sinal mais evidente de que, para ser um bom administrador, não precisa abrir mão de ser político. Ou seja, é muito difícil você conseguir ser um bom administrador sem ser, pelo menos, político, com conhecimento da política e como ela funciona. E me parece que o Clayton, o maior pecado dele foi não ter entendido que a política é diferente da medicina. Faltou um pouco de aula de dança e de jogo de cintura. Ou seja, eu digo que faltou todo o jogo de cintura, porque ele começou mal. Eu sempre falei isso, né? Sim. E eu falo abertamente que eu não tenho porquê me privar de dizer aquilo que eu penso e daquilo que eu observei. Quem era o secretário da administração no primeiro governo dele? PT. Começou com o senhor Anselio Brustolim, que eu fiz algumas reuniões com o senhor Anselio, quando o Pepe Vargas era o prefeito de Caxias, que ele foi secretário do Pepe. Por muitos anos. Então, eu sei como funciona esse cidadão. Nós fizemos uma conversa na Rádio Sonora uma vez, e chegou num momento que ele não me deixou mais falar. Então, assim, eu acho que esse radicalismo petista é incorporado por algumas pessoas. Talvez hoje, com a idade, ele tenha mudado, eu não sei. Mas, assim, fica essa imagem da pessoa, né? Uma pessoa radical. E aí o Clayton, com esse jeitão dele, não podia dar certo. Aliás, o Clayton, do jeitão dele, não podia dar certo com a PT. E foi uma insistência, inclusive, em segundo mandato, e deu no que deu. Você sabe, senhor Anselio, que eu estava refletindo nesses últimos dias, que foi um dia bem intenso para mim também, inclusive, né? Porque eu dei o primeiro chute e a OAB ficou de campeã. E isso é importante e interessante, né? Mas, assim, você sabe que o maior erro do Clayton tem aceitado no começo, na minha visão, que nunca foi feito isso na cidade. Ele pegou cada secretaria e botou de um partido o secretário, o diretor de outro. Então, tinha cinco partidos na mesma secretaria. Para um fiscalizar os outros e cada um puxando para o seu lado. Ou seja, o certo seria cada um ter uma secretaria. E responder por ela. E responder por ela. E, principalmente, fazer uma concorrência leal. De ver qual a melhor secretaria que estava. Todos iam trabalhar com mais afinco e mostrando que teriam o melhor serviço para prestar. Famosa meritocracia. Claro. Eu me parece que, neste caso, dessas coligações todas que aconteceram, ele não tinha a mínima prática disso. E se deixou levar para o primeiro escalão. Pelo primeiro escalão, mal escalado. Mal escalado. Então, quando você coloca uma pessoa que já você sabe que vai ter problema, repete-se na estadual ou no federal. Você convida para acomodar as coisas e acaba se incomodando. A base aliada não ficou aliada. Senair, eu sempre vi em ti um defensor da administração. Mas não do Clayton, da administração. Da administração como um todo. Eu e tu, de maneiras diferentes, torcemos pelo melhor. Claro. Quando eu, o Glacir, vou para o Face, ou venho para a TV, ou vou para a Rádio Espaço, ou para a Sonora, que muitas vezes, nos dois primeiros meses, já soubeu o Cláudio de mentiroso. Ele não me processou porque eu tinha provas que ele estava mentindo. Que era a famosa ata, que aquela falecida ali, amiga do Pepe, agora há pouco, a Justina, fez uma ata dentro do gabinete dele e esqueceu no notebook do hospital. Então, eu tinha essa ata. Então, eu sabia que ele estava mentindo. Porque ele dizia que não tinha reuniões, não sei o quê. Eu disse, não, o prefeito Clayton está mentindo. O Barreto, eu demorei quatro anos para dizer que ele estava mentindo. E o Clayton, eu disse em dois meses. E assim, nenhum dos dois me processou. Por quê? Porque eu tinha prova. Mas, quando eu faço isso, Senair, era o meu jeito de alertar. Eu sou o melhor conselheiro dos prefeitos. Porque eu dou na veia para dizer o que está errado. Eu, desde o início, desde o primeiro mandato do Clayton, comecei a elencar as obras da cidade, que, a meu ver, eram necessárias, eram esperadas pela população há muito... Desde que eu vim para o Faropilha, em 94, o parque do imigrante lá. Se não foi, as mil maravilhas demais, saiu alguma coisa. Enquanto que, desde 94, vinha um pessoal de Bento, um pessoal não sei de homem. Sim, vários prometeram. Cada administração vinha uma nova promessa, um novo modelo e não acontecia. Aí você vê uma rua, Júlio do Castilhos, que podem não gostar, alguém não gosta. Eu achei bonito, gostei. Pelo menos modificou a cidade. Ela não é prática, mas é inovadora. Assim, o Espaço Mário Bianchi. Também. O Salto Ventoso. Eu enumero isso e talvez... São obras. Mais cem obras, não sei. Eu não estou ali para defender o prefeito, nada. Eu só quero colocar a verdade dos fatos. Claro, eu também. Em todo o meu tempo de Faropilhense, de 94 até hoje, são 26 anos. E eu te diria assim, eu nunca vi um prefeito fazer tantas obras que a comunidade estava esperando como ele fez. Se a situação é outra, por A ou por B razões, eu não sei. Não vou entrar no mérito. Estou colocando fatos. Mas eu vou dar o contraponto nisso aí. Tudo bem. Como eu te digo, eu não sou defensor do Clayton e nem da administração dele. Nós queremos o melhor para a nossa cidade. Exatamente. Eu fiquei feliz quando comecei a ver essas coisas. Asfaltamentos. A cidade está bonita. Eu nunca vi uma cidade tão bonita como está agora. Sinceramente. Aí eu discordo um pouco. Não, não. Porque está um pouco atirado. Olha, eu já vi ela... Olha, desde que venho para cá eu falo isso. Gente, olha como é... Ela não é... Não é uma cidade alemã. Claro. Mas que ela está bem melhor do que há 10 anos atrás está. É, eu discordo em parte isso aí, porque os cordões estão mais mal pintados que antes. Eles estão pintando grama. Aí o problema de fiscalizar é COFAR. Mas é outro detalhe. Mas assim, o contraponto é o seguinte. Essa administração de 7 anos, 4 meses e 15 dias, que é a do Clayton, ela... Eles não trouxeram uma empresa nova para cá. Só abriram um monte de CNPJ de MEI, que é gente desempregada. E o orçamento que ele pegou, praticamente dobrou. E ele não fez nada para trazer orçamento desse. Então ele surfou, e assim como o Lula surfou no Fernando Henrique. E com detalhe, o aumento do IPTU foi... Porque a gente tem que olhar como um todo. 80% a cada ano. O aumento, eu senti no meu bolso. Todos sentiram. E tem gente que corre o risco de perder imóvel por não poder pagar. E o outro detalhe que eu observei, que eu... Olha, eu nunca entrei... Olha, eu vou dizer assim, ó... Quem está me assistindo sabe... Não sabe, eu vou dizer com a maior clareza. Eu nunca entrei na... Não entrei uma vez... Acho que entrei uma vez na sala do Clayton. Em 8 anos de administração, eu entrei uma vez. E tu era... Uma vez. Tu era ou é ainda... Não, eu era... O PDT era filiado. Eu era filiado. Eu não sou mais. Mas assim, claro, não me faltaram convites. Mas eu estou dizendo... Eu te convidei para dois ou três partidos. Tá, eu só quero dizer o seguinte. Não é por isso... Eu não quero participar de administração nenhuma. Eu sou um observador. O que eu estou falando com isso? Eu observei que fizeram coisas boas, mas também observei que há um inchaço na máquina. Com certeza. E o Pedroso está dando o exemplo que vai poupar 2 milhões. É pouco perto de 330 milhões. Mas é um começo. Olha, eu digo assim, eu levo mais esperança. Pena que não... Pena. Por outro lado, pena que o Pedroso não tenha a oportunidade de administrar há dois anos. É, não. Certo? É muito pra ele, olha, nesse momento. Eu te diria assim, ó. Por ele ser um político experiente... Sim, tem mais jogo de cintura. Jogo de cintura. Não, porque é professor de dança. É professor de dança. E é um cara, assim, humilde de chegar e chamar as pessoas para uma conversa. Não, ele mostra... Pra mim, ele disse mais que uma vez, ele reconhece as dificuldades, as limitações dele. Você reconhecer o seu erro é meio caminho andado. Você reconhecer as suas limitações é meio caminho andado. Mas aqui, ó, tu tá há 26 anos e eu tô há 35. É, eu não vou... Não, aqui, ó. O Pedroso não é esse que ele tá mostrando agora no começo. Mas assim, ó... As pessoas mudam. Eu sei, muda pra pior. Muda até a bombaixa, rapaz. Muda até pra pior. Mas assim, ó, eu, Glacir Gomes, crítico de qualquer administração que já passou ou que venha, eu vou ser cidadão e vou cobrar. E já... Isso, todos sabem disso. Lógico que eu não quero pedir impeachment de mais nenhum. Já chega, minha cota eu já fiz. Falando em impeachment, me permite só fazer uma observação sobre o impeachment. Quando o senhor se propôs a botar a cara pra bater e é coragem... Como cidadão. É determinação. E você vai lá e faz, faltou um detalhe, você voltou... Um título. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu falei na rádio, eu vou repetir aqui. Pois não. Câmara 3, na sua. Eu repeti na outra TV. Eu quero repetir isso pra todo mundo... A TV serra. A minha maneira de enxergar as coisas. Certo. Acho desnecessário ao Bedorio Grunçul ter se deslocado de lá pra vir pra cá, quando o pato tava morto. Você fez o processo. Por que que o Albin, quando soube que o senhor estava encaminhando, o senhor precisa de uma ajuda aqui pra fazer o troço bem feitinho, já que a sua ideia é essa, ficar do teu lado naquele momento e não depois do pato morto o cara chegar e querer ajudar a depender. Não, eles tinham outros argumentos, eles acharam de repente que era pouco, né? Vamos dar um mérito pra eles, porque eles trabalharam bastante ali, né? Eu continuo achando que é o relógio do amaranto, sempre atrasado. Sempre atrasado. É, infelizmente, eles assim, eles pecaram por excesso, o próprio observatório, eu já falei isso aqui, eles começaram a pedir documentos, que eles queriam documentos oficial de coisas que já estavam no portal. E eu peguei direto no portal. E, Sinael, eu não posso parar de dizer isso nunca. Se não for a missa, fosse motivo pro impeachment, eu pediria do Clayton, por ele não ter ido à missa, no caso, né? Claro. Eu não sei se nem se ele foi. Mas o meu objetivo foi parar com o tal dos 13 milhões do programa. Aquilo ali foi a gota d'água pra mim, né? Porque, assim, nada justifica isso. Eu duvido que tenha alguma empresa na cidade, e tem 10, Sinael, que são nove as maiores no seu ramo no Brasil, e uma que é a Big Fair, que é a maior da América Latina. Eu duvido, se somar cinco ou as dez, que alguém pagou 13 milhões no programa. Não existe. Então, tem boi na linha. E, assim, esse assunto, pra mim, eu acho que é um assunto que a gente tem que esclarecer, porque o que fica de exemplo? Os próximos prefeitos, os próximos políticos têm que saber o seguinte, a lei ou se cumpre ou se muda. Tem gente dizendo, ah, porque falta sete meses, falta seis meses, ele foi eleito. Ele foi eleito, mas os vereadores também foram eleitos. Se somar todos os votos dos vereadores de 150, dá mais que o prefeito eleito. E elegeu. E a função do vereador, na minha avaliação, não foi bem desempenhada. Também não. E nem do Ministério Público. Que ele tem que legislar e fiscalizar. O Ministério Público pecou muito mais ainda. Eu disse na Rádio Espaço, naquele dia que fui chamado, exatamente isso. Onde estão todas as pessoas que nós pagamos, menos a OAB, o restante a gente paga. Claro. De uma forma ou de outra, nós pagamos. E aí, chegando nessa hora, precisam um gracioso. Um cidadão lá. Mas assim, ó, tô bem lembrado. E tu viu? Só esse assunto já deu um monte, né? Sendo aí, como é que tá a economia nessas fragilidades do pessoal que tu conhece bem? Os caminhoneiros, os pessoal da van, os pessoal de restaurante, os prestadores de serviço. Muita gente vai ficar pelo caminho, né? Eu anotei aqui um cristalante de um amigo meu, que eu seguido vou lá no Burati. E o Betinho me disse o seguinte, Senaíra, no dia das mães de 2019, eu servi em torno de 500 almoços. Em 2020, eu abri de teimoso, não chegou a 10%. Não paga o custo. Não chegou a 20%. Não paga o custo. Deu 15%, 16%. Teve prejuízo, prejuízo. Sim. Tá. Aí, na Páscoa, ele servia, em 2019, servia em torno de 300 almoços. Agora, bem pior, 7%, 22 almoços. Então, outro prejuízo. No normal, em 2019, nos domingos, que muitas vezes eu fui lá e fiquei tomando... Fila. Lá na fila, porque... Mas um solzinho é bom. E um solo e um drink. E serve menos de 100 almoços no domingo normal, o dia que abriu, porque depois eu resolvi fechar. Então, isso é uma empresa, como tantas outras, que outras até em pior situação, que não são de beira de estrada. E quantos funcionários ele tem? Olha, ele deve ter uns 25 funcionários. Então, isso... Que tem família, que tem mais 5 em cada casa, 3. Então, se você olhar, ele é de beira de estrada. Bom, meu irmão tem um restaurante, lancheria e pousada em Caxias, na beira da estrada. Então, meu irmão ficou 20 dias parado e fechado. Perdeu bastante dinheiro, mas depois começou a recuperar. Eu fui sábado almoçar com ele e já está bem, mas tranquilo. Está voltando a uma certa... Já está tirando o custo fixo, ao menos. Está tirando o custo fixo. Então, me parece que a economia e os países da Europa estão começando a se alertar para isso. Porque os países da Europa, a maioria deles, não tem o viés político que nós temos. Nós temos o econômico e o político que está prejudicando bastante. Então, Portugal liberou, já liberou, dentro de algumas condicionantes, mas está voltando à normalidade. Normalidade de abertura. De abertura. Só que os portugueses não estão saindo, se acostumaram a ficar em casa, têm medo de ir para a rua e o governo português está fazendo uma campanha, até o primeiro-ministro disse... Tu viste hoje isso? Hoje. Essa eu não tinha visto ainda. Hoje. teve uma preocupação do primeiro-ministro fazer essa campanha a nível governamental, dizendo que quem não morreu pela doença não vai querer morrer pela cura. Boa frase. Boa frase. Não vamos morrer pela cura. O que o Bolsonaro vinha dizendo, né? Era uma gripezinha do jeito dele. A gente sabe que não era gripezinha. É uma maneira de dizer assim... E em cima dessa gripezinha, todo mundo para potencializar, e a gente sabe porquê, estão colocando tudo na conta do coronavírus. Ninguém mais morre por outra questão. Outro erro fatal. E tem cada absurdo que todos já conhecem, não precisa a gente ficar repetindo os absurdos que estão acontecendo. Eu acho que é bom alertar, né? É, eu tenho, por exemplo, recebi dois laudos, pessoal de Guarulhos, que um laudo, a mãe dele morreu por ataque cardíaco, problema cardíaco, e no outro laudo estava escrito coronavírus. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Então, por quê, né? Para liberar, para ter crise, para liberar dinheiro. É, no interior de Farroupilha, um cidadão morreu, já estava hospitalizado, com problemas de coração, se eu não me lembro, câncer, acho que foi, e foi noticiado aqui que era coronavírus também. Mas foi revertido. Hoje, na imprensa, foi, inclusive, o vereador Tadeu, eu acho que é o mesmo caso, o vereador Tadeu, e alertou o seguinte, a pessoa que morre de coronavírus por ser uma pandemia, não tem cobertura de seguro. Então, olha o prejuízo que a família... Vai ter muita gente prejudicada. Porque deixa a família, às vezes, desamparada, tem os custos todos do funeral, e às vezes nem o seguro cobre. E antes, no começo da pandemia, eu fiquei observando quantas mortes no Rio Grande do Sul, e ele estava olhando as idades. E eu achava, pô, o coronavírus, ganhou 93 anos, devia estar em casa, então, já é meio complicado. Mas, eles falavam, morreu 82 anos por coronavírus, agora, agora, de um tempo para cá, começaram a dizer, com outras doenças, com outras, já começaram, aliás, já começou a melhorar, nossa imprensa começou a melhorar um pouquinho, fica em casa, se é possível. Estão apanhando bastante também, né? Eu acho que vamos cair na real, eu vou repetir a receita milenar que não fui eu que inventei, que é o melhor remédio para qualquer ser humano que tenha saúde, é o trabalho. Vamos trabalhar. E prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Sim, mesmo que tivesse me botado na tal da quarentena sem necessidade, totalmente indesejável e irresponsável. Irresponsável é o termo mais adequado. Irresponsável. Mesmo assim, eu saí com a minha tomografia embaixo do braço, com duas aqui na TV, e o pessoal na rua me falou isso. Pô, tu não tinha nada mesmo, né? Claro que não. A audiência está boa, então? Está boa, boa. Pelas pessoas que me falaram sobre o meu problema, né? Vimos na TV Cidade. Então, com a maior tranquilidade, se eu fosse preso, eu ia apresentar o meu comprovante que eu não estava contaminado, que eu não sou um irresponsável. E teve gente, político daqui de Floravilla, dizendo que existiu o FDP, que foi... O chapéu não me serviu quando eu estava contaminado. Só que a gente tem que ter certo cuidado, né? Eu vi hoje, não me lembro a cidade, que uma pessoa, por descumprir a quarentena, botaram uma tornozeleira nela. Então, tudo bem, se ela estava com coronha e não cumpriu, aí sim, ela está espalhando o vírus. Tem que sofrer consequências. Aí sim. Mas aquela senhora que estava no Rio de Janeiro de São Paulo sentada numa praça sozinha... Não, ali não tem cabimento. E eles chegaram lá com aquela truculência e levaram ela presa, eu não concordo. É, daí é a falha da guarda municipal. Isso é um assunto que nós vamos falar o resto da vida. A guarda municipal não tem o preparo da brigada, não tem a hierarquia que a brigada tem. A brigada é o seguinte, o cara fez alguma coisa... É uma coisa diferente, ele é retirado da rua, perde a metade do salário, é retirado a arma, responde o inquérito. Se ele for inocentado, volta tudo ao normal. Se ele for culpado, ele é expulso da brigada. O que não acontece em nenhuma outra corporação. Por isso que a valorosa brigada, na qual eu defendo muito, é uma das instituições há cento e poucos anos, não me lembro bem agora, que é uma das mais respeitadas no Rio Grande do Sul e no Brasil. Funciona. Funciona. Eu tenho uma sobrinha que trabalha na brigada e olha, eu admiro. E outra, eles são culturalmente muito preparados. Muito preparados. Ela tem um texto assim, ela escreve super bem, quando eu leio os textos dela no Facebook eu fico... E ela é soldado. É isso aí. Mas o quanto ela lutou para entrar? Fez um curso aqui no 36. Olha aí, qual é o nome dela? Lucinéia, de São Marcos. Então, eu tenho a honra de ser o homenageado de honra dela. Oh, que legal. Vou te mostrar a foto. Legal. Senador, a economia de modo geral, a gente tem falado muito que a economia no mundo, e desde a história que o homem é homem economicamente, ela é por ondas. Esses que realmente estão mal vão ficar para trás, os que estão mais ou menos vão perder uma fatia, mas os que estão bem vão abocanhar tudo isso aí, porque o mercado é o tamanho do mesmo sempre. As oportunidades surgirão não ainda este ano. Tu acha que não? Este ano é um ano de acomodações, até porque quem está nos assistindo é só observar. Ninguém mais vai ter o mesmo comportamento de antes da pandemia para depois da pandemia. Tu acha que nós vamos aprender? Nós vamos aprender. Nós vamos nos dar conta de muitas coisas que passam no oba-oba. Se eu não consigo hoje, eu consigo amanhã. Não, nós não vamos conseguir hoje nem amanhã. Agora de manhã, eu faço assessoria para algumas empresas e a dona de uma transportadora me liga e diz, o banco está me cobrando porque eu tenho uma parcela atrasada e está insistindo. Se diz o banco que assista a TV, leia noticiário e veja o que está acontecendo no mundo e no Brasil, não é diferente. É um funcionário despreparado. A primeira coisa, eu recebi ligações dessas outras empresas que dou assessoria e que tem problema em alguns bancos e eles ligam direto para mim. Olha, eu passei a bola. Aí eu fui até meio ríspido como uma advogada. Eu disse assim, olha, não está assistindo televisão, não sabe o que está acontecendo no mundo. Por favor, ligue a TV, entre no site e veja o que está acontecendo no mundo. Como é que eu vou dizer para a senhora, fazer uma previsão de quando começa a pagar uma conta, se eu não sei nem quando começa a receber. E nem a vender, você sabe? Nem a vender. Então, eu brinquei com o pessoal do Rotary por videoconferência, se gente, nossos planejamentos estratégicos que se fazia para 20 anos e realizava nos 10, nós temos que fazer planejamento de sobrevivência. É amanhã e talvez depois de amanhã, que daqui a 3 dias pode ser diferente. Então, nós temos que começar a entender que nós estamos numa guerra. É a guerra contra a pandemia e a guerra política. Porque nós precisamos, e o que é mais importante, nós precisamos de recursos que venham de fora para mexer na nossa infraestrutura. Porque para o próximo ano, a gente vai de novo iniciar uma recuperação como foi em 2019. Nós iniciamos uma recuperação. O que acontece? Se essa recuperação acontecer com 6, 7% na nossa economia, nós vamos passar vergonha por escoamento de produção, que é um dos pilares da nossa economia, é o agronegócio. É o setor primário. Falta estrada, falta porto, falta tudo. Então, nós estamos atrasados. Nós vamos, vai faltar espaço para estocagem, que a nossa produtividade e muito menos área plantada, nós colhemos muito mais. A tecnologia hoje colocada nesse setor aí é coisa impressionante. Nós estamos dando derrelho no mundo todo. Você sabia que a China está comprando terras aqui em vacaria e tudo? Já há algum tempo. A China, principalmente os estados do Nordeste, porque os estados do Nordeste se acostumaram ao longo do tempo, e todos sabem disso, que se produz de São Paulo para baixo e se transfere os recursos de São Paulo para cima. O que não é. Se você olhar os impostos recolhidos pelos estados do Sul, Sudeste, Centro, Centro-Oeste, você pega a arrecadação de cada estado e compara com o retorno desses valores. E aí você vê o que foi arrecadado pelos estados do Nordeste e o retorno. Por uma série histórica, porque tinha seca. Hoje ninguém mais fala na seca. Eu gosto sempre de contar que é oportunidade. Eu fui visitar a Grendene em Fortaleza. Certo. Mas Fortaleza é Fortaleza mesmo. Ah, não foi em Sobral. Não, Fortaleza. Fui a Sobral e fui também lá na outra, lá que tem a maior unidade hoje, que eu não me lembro agora. Uns gringos de Garibaldi, o que fizeram? Uma mangueira preta, fizeram uns furinhos. Na areia da praia, Fortaleza é praia, né? O que eu... Mamão, melão, melancia, tudo que era coisa. Só no gotejamento. Só. Cara, ali eu vi, cara, ali eu vi com meus olhos, que até na areia da praia, se tu gotejar e se plantando, tudo dá. Mas tu planta batata doce, dá desse tamanho, né? Por quê? Porque o clima é favorável. Não tem o frio. Tem esse calor. Por quê que empresas estão lá com a produção altíssima no Nordeste? Melão, uva, o que tu plantar no Vale de São Francisco ia pra exportação, tá indo. Então, a gente para e pensa, o Nordeste já acostumou-se através dos seus velhos raposões da política. Os coronéis. Os coronéis fizeram daquilo lá uma indústria da seca. Carro-pipa. Carro-pipa, aquela coisa toda, e o dinheiro ia pra lá, eles embolsavam a boa parte e assim. Então, isso é histórico. O próprio povo nordestino se sente inferiorizado. Ele não é inferior. Quando um dia eu disse pro meu professor de economia que por que a gente não colocava indústrias, então, pra dar mão de obra? Ele disse, não, eles têm muita dificuldade de aprendizado. Não, mas parei um pouquinho. Será que tem dificuldade de aprendizado ou a gente não acredita no potencial das pessoas? Olha o exemplo da Grandene. Saiu daqui com 7 mil funcionários e tem 24 agora no total. É, lá estiveram um pouco dificuldade, claro, porque tu imagina culturalmente falando que eles têm uma certa dificuldade maior porque você tem que ter um processo desde a pré-escola. O ensino ao trabalho. Pra Grandene e outras empresas já deu certo. Então, o nosso problema no Brasil é que nos últimos 20 anos a palavra trabalho foi riscada do dicionário. Nós só temos, a partir de 88, nós não temos mais para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos futuros empreendedores até, aquele hábito que se criava lá atrás. Eu fui pra faculdade com a preocupação de agradar o meu patrão. Eu preciso fornecer ao meu patrão. Garantir emprego. Ferramentas para que a empresa dele crescesse, através do balanço, através do entendimento, abrir as contas, mostrar pra ele onde ele estava pecando através da sua administração, onde estava gastando muito e podia diminuir. Isso era obrigação, por quê? Porque com isso eu me valorizava enquanto profissional. Daqui a pouco, através da informática, tudo ficou mais fácil. É só alimentar o computador, o computador já tem ferramentas para dar os resultados, você não precisa pensar muito. E aí a gente foi se acostumando a pensar cada vez menos. A criatividade foi para o espaço, agora é a copiatividade. Tá certo. Então, houve, nos últimos anos, o cara vai para a universidade para fazer xixi em cima da bandeira, fazer um desenho na parede. Isso era com o PT, agora o Bolsonaro está mudando. Quer dizer, o que se viu nos últimos anos. Aquela bagunça toda, desrespeito total ao professor, desde a educação de base? Sim. Senaíra, eu digo assim, vamos rasgar a Constituição hoje e vamos só olhar a bandeira. Ordem e progresso. Se tiver ordem e tiver progresso, progresso só se faz com trabalho? Com trabalho. Ordem e progresso. Isso tinha que ser a nossa Constituição total. Lógico, tem que botar umas leis, mas assim, nós vamos viar por muito tempo enquanto nós não tivermos a nova Constituição, porque foi feita em 88 com mais direito do que deveres. Eu só digo o seguinte, me perdoe que pense ao contrário, eu sou um observador e eu sempre disse isso já há muito tempo, que o prejuízo da esquerda no poder no Brasil não é econômico. Destruíram a Petrobras, a Petrobras está aí levantada de novo. Compraram uma não sei o que lá em Pasadena, damos de presente ou sei lá como, se livramos. Fizemos um porto em Cuba, qual é o problema? Já está pago, se não está pago nós vamos pagar mesmo. Não é esse o meu maior problema. A minha maior preocupação é cultural. Nós tiramos o direito do brasileiro pensar com a sua própria cabeça e resolver esses problemas com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço. A meritocracia foi pro espaço também. Ninguém mais fala em meritocracia. Você é mais um número. Você não é o Glacier porque foi pra um banco e fez o banco crescer e tem mérito pra ser gerente. Você fez algo diferente, você se dedicou. Foi deixando de lado essas coisas e isso vai longe. Eu digo que mais de 100 anos, se tudo der certo, pra nós ter um país... Um exemplo bem claro. Quando a Alemanha foi arrasada, que não sobrou nada... Segunda Guerra. É, em 45, né? Fizeram o muro. Comunista de um lado, o outro do outro lado. Oriental e ocidental. O ocidental. O que aconteceu? O governo alemão disse, ó, vamos trabalhar duas horas a mais por dia pra reconstrução do país. No ocidente. O Japão também fez isso. O Japão também. Olha o que sobrou. Olha o que sobrou do Japão. Bombardeado. Bom, em poucos anos, o que é a Alemanha hoje? 45. 45 são 75 anos. Por que derrubaram o muro? Não, 45 não. 55, 75 anos, sim. Por que derrubaram o muro? Por que os orientais queriam ir pro ocidente? São perguntas, né? São perguntas muito tranquilas. Se o seu Pimenta, nosso deputado aqui, foi lá e fez um discurso inflamado em defesa do Maduro, na frente do Maduro, tem vídeo disso aí, né? Por que ele não ficou por lá? Por que ele não ficou lá, que é tão bom? Ajudar o Maduro. O Tarso do Gênero fez tantas missões econômicas pra vender as máquinas de plantar milho lá pro Cuba. Em Cuba. Mas se muda, vai morar lá, que é tão bom, tão gostoso. Uma ilha paradisíaca. A Manuela Dávila vai fazer compra em Miami. Vai fazer compra em Nova Iorque, não sei mais. Mas vai em Cuba? Fica lá? E ficam insistindo com as pessoas que o comunismo é o melhor regime que tem. São todos iguais. Não, todos iguais não. Em Cuba, quando foi tomado, tiraram o Fluminense Batista e a sua turma, a sua família. Botaram quem? Só mudou o dono. Só mudou o dono da ilha. E o Fidel Castro construiu uma super mansão. Sim. Todo mundo sabe disso. dentro da própria ilha, que é uma outra ilha. Claro. É dele. Eu tô puxando um assunto, que é a China. Quanto tempo a China dura com o comunismo? Eu diria assim, a China tá vivendo o seu... Vamos dizer assim, é o último momento ou é o primeiro momento? É o último ou é o começo? Essa é a pergunta. Quem está acompanhando o plano da China já sabe. Primeiro, o Japão botou um bilhão e não sei quanto, dois bilhões à disposição dos empresários para que as empresas de base voltem. Isso já é decisão tomada. Alemanha e Estados Unidos foram... Tudo assim. O que acontece hoje? Ninguém tá falando. Mas Israel, Arábia Saudita, a Índia, que a Índia é uma potência hoje. A Índia, a União Soviética, a União Soviética não, a Rússia, a Rússia e os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, a Inglaterra, no caso. Bom, o que acontece? Esses países estão alinhados num bloco. Vai a vida atrás, França, todos, e esses países periféricos. Do outro lado ficou quem? A China, ali, o Cambódia, a Coreia do Norte. Não sabe se o cara morreu ou não? Não, não morreu, não. Eu acho que ele ficou bem gordadinho. Aquele gordinho não vai longe. Então, o que acontece com a China agora? Ela estava com um pé no mundo e já estava botando o outro. Já estava botando o segundo pé no mundo. Com essa... Com essa coronada, hein? Essa reviravolta aí, eu acho que eles erraram o tempo. Erraram o tempo. Eles teriam que ter esperado mais um pouco para lançar esse coronavírus aí. Eles lançaram um pouco antes. Eu acho também. Porque agora, com toda essa... Eu digo lá em casa, se entrar um pacote da China, eu saio pela janela. Claro que eu quero, mas... Mas o que vender só por camisa? Não, e assim, tudo que eu for comprar... Eu comprei uma camisa outro dia e eu cheguei em casa, made in China. Barata, bonitinha e tal. Só que agora não. Tu tem certeza que é brasileira? Se não, eu vou descobrir uma fábrica de camisas ali no Rambu, aqui em Farropilha, em Caxias. Não trocou a etiqueta só? É. É isso que eu quero... Ou então eu vou mandar a costureira fazer. Porque eu sou do tempo do alfaiate. Ah, eu também. Meu terno de casamento foi do alfaiate. Alfaiate. Então eu vou começar a fazer. O tênis eu não sei se é de lá, mas a etiqueta é da Adidas. A americana que é feita lá e a americana só empresta o nome. E uma vez um professor disse isso. Que era uma questão de tempo para a gente ficar com a marca e eles a produção. É isso aí. Eu acho que esse capitalismo instalado lá, meio comunista, onde estão os homens mais ricos do mundo estão lá, mas eles têm uma certa limitação. Esses jovens que estão... O acesso a isso aí, eu acho que esse sistema não vai durar muito. Acontece... Hong Kong é o exemplo. Pois é, mas se a gente parar para pensar, o pulmão e o coração da China estão em Pequim. Certo? O Partido Comunista, todo mundo sabe o partidão, outro respeito do morro. Exatamente. Não tem a outra opção. Outro respeito do morro. Então o que acontece? Como eles têm um exército poderosíssimo que ninguém sabe o que tem. Por enquanto, né? Que ninguém sabe o que é esse exército deles. Lá não é. Eles mostram o poder no dia do ensino nacional, mas e fora isso, ninguém sabe. Então isso, por que a Rússia retirou apoio à Venezuela e se recolheu junto com os americanos? Isso aí. Por que isso? Porque a Rússia se engolida também. Não existe mais aquela... Diz assim, não... Somos parceiros. Somos parceiros militares, né? E deixa os americanos de um lado junto com a Inglaterra. Não, não, não. A China hoje representa o sistema comunista que se travestiu de capitalismo, se travestiu, e hoje o governo mandou comprar a maioria das ações das empresas de ponta, tanto americanas como europeias, né? Eles deixaram cair na bolsa agora, com o coronavírus, e compraram. Muitas empresas já estão na mão deles. Compraram terreno no mundo todo para ter alimento. Então, eles já estavam com um pé no mundo. Sim. O outro pé já estava levantado. É isso aí. Se os americanos não fazem esse movimento, junto com a Arábia Saudita e esses países aí, era fatal. Ia ser difícil dar uma volta, né? Por que eles iam comprar redes de televisão no Brasil? Qual é o objetivo? E colocam lá a propaganda já do Partido Socialista? Sim, sim, sim. Band e a Globo vai junto, né? A Globo só está esperando a oferta. Isso aí. Muito bem, senhora. Até porque eles não podem, a Globo é um capítulo à parte, porque ela não tem condições de pagar o que deve. Exatamente. É impagável. Então, eu acho que eles vão fazer como as empresas quando querem ir à Valência, retiram tudo o que podem para depois deixar. E retiraram, né? Acho que é só tudo. Os Marinho tem para várias gerações. Já o Avião já deve ter ido para o depósito de ouro lá nos Estados Unidos. Assunto para o próximo programa. Faltou o Moro e o Bolsonaro também. Vamos deixar para o próximo. Ah, é mesmo. Mas eu quero, antes de nós encerrarmos, mandar um abraço para todos que tu merece. Que a Kátia nos assiste já há bastante tempo. Ah, é? Ela mora em Cachoeirinha. Olha só. E me vendia bobinas de alumínio pela Lumiplast. Olha, era um fornecedor. E ela trocou, está na Almax, que é também, produz alumínio. E a gente mantém conversas quase que diárias. E ela assiste sempre o nosso programa. Então, um beijo, Kátia. Continua essa menina simpática, querida que você é. E hoje eu fui buscar um... Como a gente chama? Aqueles... Fardos? Não, aqueles baús antigos. Ah, legal. Que guardavam roupa. Que legal. Eu tenho em casa. A minha filha pegou dois, a do voo e uma outra que ela pegou não sei onde e recuperou. Lá na recuperadora de móveis, lá no Bela Vista, na Rua Garibaldi, 570 do seu número. Ele tem uma loja aqui, quando termina Santa Rita. Ah, onde era o Galito Feltrin. Exatamente. Ele tem a loja ali e lá faz a... Fui lá ver a recuperadora e peguei os bagulhos da minha filha. Muito bonito. Fiquei impressionado. Um abraço para o senhor Lindo. Ele fez uma parceria com a Alquate. É? A Alquate e esse aí. O senhor Antônio? É, porque o Alquate cedeu o espaço para ele. Parece que eles são meio sócios na loja. Olha só. Quando eu soube. Eu achei muito legal, fiquei impressionado. E eu tenho o sofá que eu tinha dado para o meu pai recentemente, em 1972. E aí quando o meu pai faleceu, já era destinado que eu pegava a linha de volta. E agora eu tenho que mandar dar uma reformada e ele vai fazer para mim. Eu tenho um baú em casa de 1930. Eu tenho um também no sítio bem antiguinho. Esse baú, esse é o nome. Esse baú, desde o tempo que eu me conheço por gente de 5 anos. E aí eu e a minha avó mudando de casa em casa. Era a cama e o baú. Ou era o roupeiro. Tinha um escaninho, que a gente chamava assim, um escaninho. Agora não sei, como se fosse uma partilheira sem tampa. Isso. Onde guardava o remédio, está tudo sujo de iodo, de mercúrio. Como é bom a gente ver essas coisas mais antigas. E tu sabe, eu recuperei ele em triunfo. Minha avó morreu com 92 anos e a minha prima me chamava de Nene. Tu tem jeito de Nene. É, de Nene. Nene, tu quer partir? Boa, isso eu quero. Aí levei para triunfo. O pessoal da prefeitura fez para mim, porque lá não tinha esse que nem tem aqui. Eles lixaram ele, passaram o verniz. E o cara, é 10. Aquilo ali não tem preço. Não adianta fazer oferta. Olha, o senhor lindo Teles merece nossos parabéns. Parabéns. Um abraço para o senhor lindo, que tenha sucesso. Vamos trazer ele aqui. Trazer ele para o telespectador aqui. Vamos convidar, vamos contar essas histórias. É, o Fernando Gasperin, que é o meu amigo lá de Bento, que a gente sempre manda um abraço. Eu disse para ele que ele era chucro, né? Como era chucro? É, ele disse, mas como chucro? Me convida que eu vou. Aí se entusiasmou. Então eu vou convidar ele para vir. Convida. O Fernando tem uma bela história de vida e tem algumas ideias muito boas quanto a aglomerar, aglomerar do urbano. Urbano, é isso. Ele tem uma ideia muito boa sobre a profissão. Traz ele, traz ele. Traz quem tu quiser, o programa é teu. Vou convidar o Fernando, então. E a barba, quando é que cai? Olha, o que adianta? Por isso que eu falo sempre. Adianta o quê? Você preparar uma barba, deixar ela tão bonita e agora tem que usar essa aqui para cobrir a barba. A bonita é para quem? Pensa, olha, o cara com a barba bem branquinha assim. Aqui meio pretinho, meio branquinha. E aí, por essa desgraça, essa coronavírus, você é obrigado a andar. A tapar ela. A tapar a barba. Mas já tem data mais ou menos ou ainda não? Olha, se a coronavírus for embora, que eu possa andar dois meses sem máscara, depois de dois meses eu retiro ela. É isso aí. Sabe o que é? Uma experiência para o próximo ano. Porque aí quando é em janeiro eu paro de tirar a barba, eu passo todo o inverno protegido. Tá certo. Então, é uma experiência que vai ter que dar certo. Abraço para todos que estão nos assistindo. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos. 40 minutos. Encerramos por aqui. E garantindo que semana que vem tem mais Cineiro Gomes da Silva e toda a sua bagagem cultural, econômica, filosófica. Mas que... Tu vai ficar velhinho também. Estamos juntos. Eu sou mais velho que tu. Eu sou mais velho que 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 eu sou mais velho Tchau, tchau.